Vou começar citando apenas três dos vários motivos para esse vídeo. Brincadeiras ao ar livre, menos tempo de tela e segurança. Isso porque a sugestão de leitura de hoje é o Guia de Sobrevivência na Natureza, de Dave Cantaburi e com o selo do Manual do Mundo. Então eu já te convido para conhecer os detalhes desse livro e ter diversas ideias para as próximas férias em família ou mesmo atividades ao ar livre. Vem comigo! Fisicamente, o livro é do tamanho de metade de uma folha A4, um tamanho ideal para a gente levar na mochila. Ele tem pouco mais de 210 páginas muito bem ilustradas. Ele é brochura, tem essa lombada aqui quadrada e também tem orelhas, que ajuda bastante a marcar os trechos que a gente estiver estudando. Eu também gostei da textura da capa, parece um papel encerado. E o papel das páginas também é muito legal, que deixa uma leitura bastante confortável. A única parte colorida são as páginas onde mostram as plantas brasileiras. Esse é um capítulo, inclusive, que foi com a ajuda da doutora em biologia, Suzana Alcântara, da USP. E a partir desse momento eu também vou apresentar as partes mais importantes, também as coisas que eu achei mais interessantes aqui do livro, e a opinião humilde de um escoteiro aposentado. Inclusive, o link para ele também do bônus final vai ficar aqui na descrição e no comentário destacado deste vídeo. É por isso que é tão importante que você seja inscrito aqui no canal, né? Assim você não perde conteúdos, projetos e dicas que te ajudam. Não só com tecnologias, mas também ter mais qualidade de vida. Então, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. É grátis. Dave Canterbeury é um instrutor de sobrevivência e selva, conhecido por sua aparição na série de televisão Dual Survival. Ele é fundador da Bushcraft School of Wilderness Survival, e é considerado um especialista em técnicas de sobrevivência na natureza. Eu não sei qual é o termo em português, mas vários bushcraftistas aí do YouTube conhecem esse cara muito bem. O Canterbeury escreveu vários livros sobre sobrevivência e é reconhecido por sua abordagem prática e direta ao ensinar a habilidade de sobrevivência na natureza. E graças à colaboração do Manual do Mundo e de uma equipe bem qualificada, a gente conseguiu uma tradução muito legal, resumida de várias obras internacionais desse autor. E antes de continuar, seria legal saber se o pessoal que assiste esse vídeo aqui gosta ou não gosta de atividades ao ar livre. Seria bem bacana a gente trocar uma ideia aqui nos comentários. Aqui a gente já nota, pelo sumário mesmo, que ele é dividido em duas partes. A primeira parte a gente pode chamar de antes de ir para o mato, e a segunda é o que fazer depois que estiver lá. E a gente vai dar uma olhada melhor então no conteúdo de cada um dos capítulos para a gente ver do que se trata. O primeiro capítulo a gente pode chamar de na mochila. E não estou falando só de escolher aquela mais bonita não, mas como organizar ela, o que levar e o que não levar. Esse é um erro de todo principiante. O segundo capítulo é sobre ferramentas, e principalmente eu destaco aqui os utensílios para corte, técnicas de uso e segurança de canivete, facas, machadinhas. O próximo capítulo é sobre cordas, e eu destaco principalmente aqui as amarrações. Muita gente não dá valor às cordas, não sabe escolher elas, e muito menos sabe usar. Aí a gente fica dependendo só daquele famoso nó cego, que não serve para nada e mais atrapalha do que ajuda. O quarto capítulo ele fala sobre recipientes para cozinha, e me deu uma lembrança de um certo escoteirinho aqui lá no passado, levou uns negócios tão pesados, né, que já cansou nos primeiros quilômetros. Então, um capítulo bem interessante. O quinto capítulo é sobre abrigos, nada mais importante do que se manter seco, e também abrigado de frio e calor, quando a gente está no campo. E o capítulo dos seis é fogo, ele mesmo. Aquele que pode deixar muitas pessoas sem cabelos de preocupada, quando a gente não tem treinamento suficiente, ou não está preparado para uma situação como essa, onde precisa cozinhar alguma coisa, ou simplesmente se manter aquecido. Na parte dois, a gente já está no mato, então agora não tem o que fazer. Treino é treino, jogo é jogo. E a gente começa então sobre a abordagem de montagem do acampamento. Resumindo, se você não quer ver suas coisas voando com uma simples brisa, ou inundadas apenas com um orvalho, é muito bom dar uma lida nesse capítulo e estudar ele. Outra coisa muito comum, né, é ficar defumado por colocar o fogo do lado errado, ou perder comida por não saber como preparar, ou como guardar ela nos locais apropriados. O capítulo oito é sobre conhecimentos de terreno, usar o terreno a nosso favor, não só para montar o acampamento em si, mas também por questões de orientação. Nessa parte aqui, ele fala umas coisas muito legais sobre bússolas e mapas. Mais adiante, eu mostro algumas figuras desses capítulos aqui para você também. E o capítulo nove, então, que foi bastante adaptado para a nossa flora brasileira, fala sobre plantas que são comestíveis, plantas medicinais, e também a utilidade de alguns tipos de plantas, sejam eles para fazer abrigos ou cordas artesanais no meio do campo. Um capítulo bem legal, que só pela parte da biologia já vale bastante a leitura. E não termina ainda porque ainda tem os pequenos apêndices. Essa parte que fala da gente estar em perfeita sintonia com a natureza, usar apenas os recursos essenciais. Receitas para o mato, uma coisa que me deu bastante nostalgia dos meus tempos de escoteiro. E termina com um glossário, com diversos termos que normalmente são desconhecidos para nós e que ajudam a gente a entender melhor a leitura e o treinamento do livro. Na minha opinião, um livro muito útil. Separei até alguns detalhes aqui para mostrar para vocês. A parte principalmente de arrumar mochila, que muita gente arruma tudo errado e leva o que não precisa, esquece o que precisa. A parte de facas e machadinhas, que é muito interessante, especialmente pela segurança, mas também pelo uso, que muitas vezes se escolhe o tipo incorreto e se usa de maneira incorreta. O néctar de todo campista, são as técnicas de nós, que dá para usar em todo tipo de situação. Dá até para fazer um charme, se mostrar um pouco para os amigos. A parte de técnicas de cozinha, das estruturas para a gente fazer fogo e também para fazer o cozimento dos nossos alimentos. Uma parte muito legal aqui, que ensina sobre como fazer fogueiras, e muitas pessoas não sabem, acham que tudo é fogo e tudo é fogueira. Não, gente. Tem fogueira para cada tipo de coisa. Tem fogueira para cozinhar, para se manter aquecido. A seleção da lenha é importante. Como começar um fogo também é bastante importante. Eu considerei uma leitura muito divertida, muito instrutiva, especialmente nos nossos dias, que a gente tem pouco contato com a natureza e sabe se virar muito pouco diante dela. Inclusive, eu deixo como recomendação também que você busque vídeos sobre receitas do mato. Elas são muito divertidas de fazer, são muito legais, e ficam melhores ainda quando dão certo. Chega a me dar até uma certa nostalgia de algumas dessas atividades. Inclusive, eu gostaria também de saber se você tem alguma história divertida ou engraçada com seus amigos em alguma atividade de camping, ou mesmo na natureza que seja. E o bônus que eu prometi é esse livro aqui, que é muito legal, muito divertido. Eu comprei para brincar com a minha filha quando ela ainda tinha 7 para 8 anos. Nos divertimos bastante. Então, são recomendações legais para você que é curioso e quiser se divertir, seja em atividades com os amigos ou com a família. E a ideia aqui, então, é trazer fontes de inspiração para que possa você viver suas próprias aventuras, seja com os amigos, seja em família. Vão te trazer lembranças memoráveis que jamais vão ser apagadas, momentos de alegria, ou seja, a qualidade de vida. Pratique de alguma forma, não importa se vai ser no quintal da tua casa, se vai ser na tua praça da cidade, não importa. E para continuar aprendendo, eu te convido a continuar aqui comigo. Vai ser sugerido um vídeo aqui do lado para você continuar assistindo. E eu te vejo, então, no próximo vídeo. Até mais!